Salve rapaziada, bem vindo a mais um vídeo, estamos aqui hoje com a nossa pop zero quilômetro E essa pop aqui ó, ela tá zero ainda, só que a gente tá usando ela dia a dia, então É, tá estudando um motor aí, porque não querendo ou não, a gente é a nossa primeira pop né, a gente pegou ela, colocou o escapamento lá dentro da Honda Na Honda, acabou com ela Colocou a Central Auto só pra dar o tiro dentro da Honda Isso mesmo E agora o que você vai aprontar, Negobar? Fala pra galera Ah, vou fazer um comandinho novo né, pra... Fazer um comando? É isso mesmo Nossa, e que comando que você vai usar? Fala pra galera Ah, nosso parceiro da Corami né Rapaziada, comando Corami, isso aqui é um comando original, mostra o comando pra galera ver Neguinho Isso aqui é um comandinho original, ó É o jeito que ele vem, originalzinho ó É um comando original, mesmo comando que está nessa moto aqui Isso mesmo Só que eu tenho um desafio pra você Hum, vamos ver Você fez um, eu já gravei um vídeo de uma pop, de cliente de São Paulo Você fez um comando, mano, eu não vou considerar ele 100% silencioso, mas ficou silencioso Ficou né Pode considerar ser silencioso Mas eu quero que você supera É, nada Você está ligado, sabe qual que é o maior desafio do ser humano? É É você brigar com você mesmo É, isso mesmo Então você vai superar você mesmo, quando você faz um motor, bom, você vai lá e bate no seu próprio motor, com a sua própria operação, aí você superou É verdade Então eu quero que você faça um comando mais silencioso que o meu cara, porque eu sou cliente enjoado, faz de conta, faz de conta Vamos, vamos, você é meu cliente então, né? Eu sou seu cliente, eu sou enjoado, eu quero, eu vou pagar 400 reais de comando aqui Deixou Se estiver silencioso Lembrou Silencioso Aí rapaziada, ó Só um pouco Tira um, põe o outro, recula as válvulas e a gente vai mostrar se vai ter resultado Isso mesmo, antes e depois Então vamos dar uma passada com ela do jeito que está Lembrando de novo, motinha aqui tem o GRS, né? Lógico Isso, já tem GRS, já está um pouquinho emaciada e ela também tem relação também Está na baseada, ó Olha aqui, ó, tem uma coroa 31 se eu não me engano E um peão 15, mano, está bem alongadinha Está bem alongada Só que o corte original Corte original Então provavelmente aqui a transmissão não vai alterar a cavalaria Não, não vai Só vai alterar o gráfico Mas aqui então o que vai dar mais diferença aqui no motor original é o escape mesmo É o escape Entendeu? E agora vamos ver com comando Já tem um vídeo dela com escape, a galera viu, eu não lembro de cabeça quanto ela ganhou Mas eu acho que ganhou uns 3, 4 cavalos Isso mesmo Só de pôr o escape do GRS Nós temos um vídeo, eu fiz ela com sem escape, com escape A gana vai passar ela de novo E vai ver o que vai ganhar com comando E outra coisa, rapazada, essa pop pode ser sua Por apenas 1,99 A gente está com a açãozinha nela E tem a pop preta e a pop branca Porque a branca a gente não fez nenhum vídeo nela Para quem acompanha nosso Instagram Está sabendo que eu estou com a pop branca também E o ganhador pode estar escolhendo entre a pop branca e a pop preta A branca a gente está toda original Só está com o acervamento GRS também Mas chega de enrolação Lembrando que não é só a pop que o pessoal que está adquirindo a açãozinha pode ganhar, né? Tem o primeiro, segundo e terceiro lugar também Primeiro lugar vai levar um iPhone 14 Pro Max Segundo lugar 3 mil no Pix E terceiro lugar vai levar O que que é? Ah, um principalmente de RS Vai levar um principalmente de RS Isso, e tudo isso Por apenas 1,99 Só clicar na descrição desse vídeo E vai estar lá o linkzão para você clicar e ser feliz Então vamos botar a bicha para tremer o chão Vai, Negubala Como a pop não é um motor de muita cilindrada, né? 110 Eu vou começar mais ou menos ali a uns 80 km por hora Vamos passar de quarto e já ver o que ela vai cortar ali Demorou Não demorou Começar a 60 km por hora Vai Começar a 60 km por hora Não, vai Não cortou não, Negubala Tá com medo? Tá com medo Ô Neguinho, falei pra você que o bucho tava alongado, Neguinho Nossa, muito alongado, mano Você ficou até com medo? Falou, mano, vamos parar essa porra aqui, mano O bucho não acaba Igual que eu comecei a 60 km por hora Se eu comecei a 10 km por hora Eu nem ia acabar nunca esse vídeo, mano Não, rapaz A do foco não é top speed É descobrir cavalaria, mano Vamos ver o que deu de cavalaria ali Aí, rapaziada, ó Ah, o gráfico Nossa, eu não fiz nada de mim O gráfico aqui É... não mudou nada Que a moto é a mesma coisa Que quando a gente passou o escapamento A moto tinha 8,5 cavalos que me recordou na memória Que veio na mente O que que tem aí de cavalaria? É a mesma coisa Porque o gráfico... Porque é a mesma coisa a moto Só tá... Ela tem uma diferença Ela tá amaciada agora Amaciada Só isso Pode ser que ela ganha um pouco mais de torque, então É 8,5 também, Niki Mesmo 8,5 8,5 Então, beleza Agora a missão A gente alcançar pelo menos 9 cavalos com o comando, né, mano? Ah, é Porque, ó 9 cavalos Tá bom pra mim Tá bom O que vem é lucro E outra, e tirar esse... Essa... Essa caída de alta Né? Ela tá baixando pra 5 cavalos e meio Praticamente, ó Tá vendo? Nossa Não corte aqui mesmo Não corte não, né? Não corte, ela nem foi, né? Tem que segurar logo Não, eu posso segurar que ela vai mais Aí tá com muita transmissão, mano Se deixar cortar mesmo Vai baixar com uns 4 cavalos Bom, ele tá com um pião maior E tá com 3 dentes menor na coroa, mano É como se tivesse aumentado 2 piões, mano Mais ou menos É a mesma coisa se arrancar o pião 14 Pra um 16, doido Por isso que a moto é fraca Tá longa Ah, mas... Você quer dar... Muita velocidade E aquele dia que eu não fui no rolê Eu não consegui cortar ela, mano É nada Máximo que eu dei, acho que foi 232 Ô, tá porra Tá porra 132, Nicky Beleza Olha o comando aqui, ó Comando aqui, ó Corrame Abre o comando Vamos subir lá pra... Vai ter novidade no canal? Tem novidade, rapaziada Já mostrei pra vocês alguns stores Essa CB300 aqui é minha E tem novidade Vai vir força ali Vai vir força venenosa Vamos lá pra cima Vamos lá pra cima Vamos lá pra cima, pra arriba Mano, dois centavos Dois, três centavos das sozinhas Dois, três centavos é mixaria Oi, Nex Chama no PV Chama, filho Chama no PV E comenta aqui também Sabe por que essa máquina tá suja? Porque... Tá usando o basquete? Porque tá usando Porque tá usando Porque se tivesse limpo Eu queria que não tava usando É isso mesmo Então mostra aí, ó O nego bala vai começar o... Comando E olha como que é simples, rapaziada Vai, dá uma aula de comando Pra galera aí Rapidinho, vai Ah, mano Aqui eu só comi ele É isso aí, rapaziada Dá uma aula de comando É só lixar aqui E já era, tá? Só não pode lixar a ponta, tá? Senão se lixar a ponta Vai correr demais É isso mesmo E aqui, rapaziada É assim, ó A gente vai desenvolver o comando E vai Colocar na bichona A bichona tá lá já, ó Você tá louco, rapaziada Olha aí, ó Tchau Tchau comando finalizado rapaziada tá quente aí rapaziada olha aqui a permanência deste comando mano olha que louco tem duas lixas que vem viu é uma lixa para poder tipo assim tirar material mesmo e a outra para poder chegar nesse acabamento aqui ó top né então aí você coloca uma por cima da outra no caso né não precisa tirar então você usa para também tem bastante vídeo já explicando isso aí também tem mostrando tudo certo e bonitinho rapaziada ó e esse daqui é um dos melhores vezes que a gente tem é porque usar um comando da marca corame porque ele não come depois do desbastamento isso mesmo porque na verdade a maioria dos comandos aqui tem umas marcas que eu não posso citar porque senão eu vou estar defamando né aí eu não posso falar a marca mas tem uma marca aí reconhecida que se reduziu morreu é comandos curar é tipo assim ó é na questão de defamar a marca a questão é o seguinte todo comando que vem vem para usar o comando original não é para fazer isso qualquer marca que você comprar você colocar ele original ele vai servir para você vai servir você entendeu então para para nosso uso a melhor marca foi isso aqui porque o tanto de material que a gente tira aqui era praticamente comando comer realmente tem outras marcas que você tira mas por quê porque outras as outras marcas deve ter feito um deve ter uma dureza né mano mesmo só por fora é aí ele é onde ele vem aqui para o material eixo bruto mesmo aqui ó top né cozinado no eixão mesmo brutão então isso aí esse daqui tipo assim para nós é o que é o que tá mais servindo entendeu é isso aí e rapaziada ai que dó vai abrir a tampeleta da valvoleta tirar o cabaço vamos tirar o cabaço do motorzão da pop 110 olha dá até dó meu Deus do céu nossa tadinha dá dó nem marca de parafuso tem ainda na placa nem placa não viu ainda doido maneira que é simples e mesmo para trocar aí mano só tirar aqui não tem para lá mano nem nada para você ser só passar o virar roda de lado e pau e não tem carenagem eu gostei de papizinho para mexer viu uma né fascina mano mas tá colado meu bagulho ninguém tá original honda nossa isso é o girinal honda ainda mesmo rapaziada pega uma tela de borracha solta nela tampa sacada e olha como que é o trampinha aqui olha aí com bala se eu falar para você vai ter um cabeçote mano guardado lá na gaveta de cueca para pôr né para pôr numa pop no caso eu não vou fazer investimento nessa porque essa aqui tá na ação e a ação já tá quase chegando ao final então corre aproveita que tá acabando rapaziada mas eu vou talvez eu vou fazer na branca eu tenho um cabeçote lá com um fiquinho off você vai ver é reis madei em tailândia é isso mesmo cabeçote em tailândia e lá é reis viu rapaziada ou sabe o motor que a gente precisava ativar também viu é o tailândia lá tem que fazer um protótipo aí que tá na bicicleta né mano tinha que pôr na moto tinha que pôr na nossa tinha que comprar uma pop né mano mas eu não vou pegar uma pop zero igual essa vai pegar uma popzinha mano que já é carburada e põe a ele né põe a ele é nossa aí vai ficar top hein alguém tem uma pop carburada vendendo baratinho para nós é aquelas primeirinhas mesmo colocar o motor zung shen esses dias eu vi uma pop vermelha mano com liga leve tipo roda de bi sabe ah tá vendo fica bonito hein eu quero pôr também na branca ia ficar chique mano vai né vai ficar top então saco comando aí para nós o bala já era cadê o comando original para mostrar para a galera cima da rampa aqui rapaziada ó tá aqui o comando original da moto olha como que é o comando original ó bichinho tá o bichinho girou em girou mil quilômetros não deu nem mil quilômetros acho que ainda original do bom original tem três e meio de levante e ali deixou um quanto fala para a galera deixei com aproximadamente aí uns 4.7 um milímetro e pouquinho mais ou menos um milímetro é já era potência né um milímetro né mano milímetro de levante e se aumentar muito também aí já começa com um comando barulhento né então aí a gente foge do que o do objetivo qualquer objetivo é silencioso e ter potência lógico não pode não ser silencioso e não ter potência eu uso original e guarda o aqui guarda o meu comando original aí porque quando vender tem que dar o comando para o ganhador agora ela é a pergunta que não cala liga para escutar o com os ouvidos o que que é isso ninguém tira daí agora a primeira partida literalmente primeira partida ele vem e tem que bater e pegar em e aí eu vou falar para você que não dá para perceber que tem comando comando não tem bala você fez comando mesmo eu só acredito que eu tô vendo comando ali original não tem barulho não tá com barulho original mano rapaz moleque esse aí porra um pera aí primeiro objetivo conclui com sucesso que é o barulho rapaziada agora o segundo que é o mais difícil é da potência bora mais uma vez para o nosso dinamômetro ó e a galera não sei se a galera a galera a moto usa a sonda pode ver ó já tá dando falta já ó ó a lamentinha é dá falta mesmo mano puta que taparinho você é que vai dar potência vamos ver né vamos ver porque é isso não é quer dizer nós já sabe que deu resultado é se nós tem que pôr a central e pôr combustível que às vezes o resultado deu bom mas eu acho que lá que passar ali ela vai ir a central acho que ela auto-regula ali corrige vambora vou mostrar para galera aqui agora agora nosso elevador está com comando preparado também está automatizado rapaziada demorou mas a gente finalizou o nosso elevador agora o nego bala vai mostrar para vocês como funciona e coloca ali a moto ali a braba lembrança funciona com a porta fechado ele aperta o botão vamos pegar a moto lá embaixo obrigado vai sozinho e para sozinho vamos lá pegar a moto lá para braxo vamos lá chegamos aqui embaixo na sala do dinamômetro outra coisa que a gente precisa terminar também que está começando a sobrar um tempinho para nós sabe o que quer terminar é essa sala do dinamômetro e já tem também uma ferramenta que chegou da Inex mano que eu já fiz um story exaustor vou mostrar no próximo vídeo a gente tem que terminar essa sala aqui também essa sala vai ficar pelo do gato mais rápido possível porque os próprios vizinhos estão reclamando barulho né mano se bem que a pop não faz muito barulho mas já incomoda para lá reclamar você acredita tem uma loja de açaí aqui para baixo tem lá na esquina fizeram uma baixa assinada para que? porque eles ficam até meia noite a loja de açaí? é aí o entregador sai de lá para entregar os açaí a gente fica com barulho de moto subindo e descendo aqui a rua aí fizeram uma baixa assinada e é um moto de escapamento original praticamente é errado não está né mas é foda né o governo já não deixa ela ganhar dinheiro aí o vizinho também não deixa para osso né mas beleza rapaziada vamos agora descobrir se realmente deu potência ou não deu potência arrume a mamadeira ah mas não tem como não dar potência mano nunca arrume a mamadeira a gente nunca passou por essa situação a gente teve comando de dar um pouco mais potência que o outro essas coisas teve mas de não dar potência mano é eu nunca mexi com potência eu não sei mais ou menos como funciona a correção da central dela você entendeu eu não sei porque tipo assim que nem a moto é só gasolina certo a maioria das motos que a gente mexe aqui é flex em 160 mesmo hoje a maioria é tudo flex então tem uma certa assim tolerância aham mas pode ser que aqui já corrija né é vamos dar uma rolada no rolo aqui vamos dar uma rolada não sei o que é vamos dar uma rolada aqui no rolo e já era rapaziada olha a sonda no bagulho olha rapaziada olha a sonda no bagulho olha se quebrar nós nós traz a ponta mais forte lembrando que vou sair a 60 por hora igual eu saí da ultima vez mas sobrepouso de lá pro Curitiba né vou acelerar até 120 já acelerei até 120 é né tem a 17 mas pode ter mais de 120 gramas demorou o o um e o o o o o Não colou não, rapaziada, é isso aí Vamos ver o resultado agora E aí, Nego Bala, teve algum resultado? Teve um ponto positivo e um ponto negativo É mesmo? Um ponto positivo que teve um ganho realmente de cavalaria Certo E um ponto negativo que a moto está com fome Quando a gente colocou esse avamento A gente já viu que a sonda já estava com fome Colocou um comando e o que aconteceu? Ficou mais com fome ainda Então a gente tem aquela pecinha essencial para colocar nela Que é a nossa central Aplom, rapaziada Você está doido Mano, vai dar bom, hein? O que ganhou de cavalaria? O Rick, teve duas coisas que eu senti aqui O tempo de teste Aqui ela ficou mais rápida Agora deu Nove, trezentos Nove e três, mano Quase nove cavalo e meio Se dá mais uma passada, vai ter nove e meio Mas a gente dá uma passada com a mesma temperatura Só de acertar a sonda Que é o ideal, mano Acertar a sonda Ideal Já vem mais aí um cavalo Rapaziada, a gente só te colocou o comando Sem acerto nenhum Tirou o comando original Pôs o comandinho em silêncio E acabou Um cavalo Aí você me fala Mas ô neguinho Ô Rick, se eu colocar então Quer dizer, vai piorar a minha moto? Não, ela não vai piorar Você entendeu? Ela vai melhorar Como você está observando aqui no gráfico Isso A moto melhorou Melhorou Vai ficar muito mais gostosa Para você andar no dia a dia Vai ficar top Carregar a nega velha aí no caso Vou no mercado Fazer alguma coisa Ou até também acelerar na pista Por quê? Vamos supor A moto dá 140 por hora Correto? Não, não dá Não dá 114 original Vamos dar um exemplo A moto dá 114 Daqui no Japão Tá porra Você vai dar 114 Daqui Até na Itália É mais perto Entendi Entendeu? Entendi Você dá 114 Entendi 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 Eu estou querendo dizer, mano Que ela dá 114 Demora demais ela original Aí você vai dar bem mais rápido Ela original Se dá 114 Você tem que andar 5km Com o comando Você vai precisar andar só 2 Exemplo Entendeu? Ela vai dar 114 bem antes Rapaziada Mas agora eu quero ver Se você sobrepou o gráfico Original Com o gráfico do comando Para ver onde teve Perk E onde teve ganho Faz ali para não ver E olha aqui O gráfico Quando você sobrepõe Não mente Rapaziada Olha aqui O ganho que teve aqui Lembrando que o gráfico Laranjado aí Vermelho Não sei como está aparecendo Na TV de cada um Se alguém for Para mim é laranjado Mas você não é daltônico Não, né? Então está laranjado mesmo O gráfico é laranjado É sem o comando E o gráfico azul É com o comando Mano, ó A moto já desgrudou De baixa, neguinho Então ela já veio de baixa A gente ganhou A gente ganhou um cavalo Geral Total Ela tinha 8,5 E foi para 9,5 Agora a gente vai descobrir Onde ela desfregou Se ela teve um ganho De mais de um cavalo Mostra isso Isso que é o mais importante O total Que teve, entendeu? É isso mesmo É o meio do gráfico Aqui, ó Mostra para a galera Vamos ver Agora que ela vai descobrir Rapaziada, ó Aí aqui Mano, a moto teve um ganho De Ah, se for ver mesmo Dois cavalos, mano Sete, oito, nove Dois cavalos praticamente É isso mesmo Ó, de nove Nove e pouco, ó Vamos ver Onde teve o pico aqui mesmo Nove e trezentos Ela estava com sete e seiscentos Foi para nove e trezentos Ela ganhou praticamente Dois cavalos E alguns pontos do gráfico, neguinho É Comandificou excelente, mano Ah, ficou top Missão cumprida E outra Principal, Henrique Que o pessoal também Tipo É que hoje A maioria é Nutella, Henrique Porque os caras das antigas mesmo, mano O bagulho podia fazer barulho O importante era estar correndo É isso aí Você entendeu? Por que a gente está desenvolvendo Um comando desse? Porque a galera está pedindo E os caras não querem Um bagulho barulhento Mas os caras querem Porque para mim Isso aqui eu fiz para a galera Isso mesmo Para a gente poder lançar E vender esse comando Isso mesmo Mas para mim Você quer saber mesmo? Quero Já pode arrancar isso aí E fazer um mais top Um bruto Não, quero já um mais top Não, eu quero que faz barulho O bagulho sem E a gente tem os dois jeitos A gente tem os dois anúncios A gente já tem o que faz barulhinho Não é exagerado Mas faz um pouquinho Tic, tic, tic E agora a gente tem o silencioso Igual o que a gente tem Para 160 E a gente tem para 150 Agora temos Para pop 110 E bi 110 Isso mesmo Então está aqui E no final Onde deu falta Parece que perdeu um pouco O só igualou Vamos ver Eu vou falar para você Que o tanto que ela ganhou Acabou compensando Compensou, né mano? Sabe por que? Que nem aqui Deixa eu tirar aqui O O numeração É ó Aqui ó Ela perdeu bem no finalzinho Só mesmo que secou a sonda Tá vendo? Na rodovia você não vai nem sentir Não, não vai mano Não vai Você vai andar tão gostoso aqui Na parte de média De alta aqui Que você vai até esquecer O que está Mano, ela teve uma perca Bem no finalzinho Que é uma perca insignificante É uma perca onde segurou Mesmo, né mano? Então tipo assim Só de acertar a sonda Você vai corrigir isso aí E capaz de ganhar Mais aí Um 05 06 Então próximo vídeo Central Atlon E acerto Com a Central Atlon Nela Isso mesmo Certo rapaz? Então esse foi o vídeo Só clicar no link Para você Quer adquirir o comando Se você quer Testar sua fé E concorrer Essa pop É só clicar no link Que vai ter o link Da nossa ação Para o 1,99 dela E pode escolher a branca e a preta? A branca e a preta E se o cara fala assim Mano, eu quero que vocês montem um kit Já manda para o kit montar Pronto Race Tchau, obrigado Fui, nós